Aquecimento Com Bruno Aleixo E Homem do Saco Olá a todos Bem-vindos a este excelente show Aqui comigo está o Homem do Saco E hoje vamos falar da seleção Que vai primeiro jogar um jogo de treino Contra o país de Katari Acho que sim Até foram jogar uma porcaria De uma taça na América Aqui há uns tempos É preparar o Mundial 2022 É preparar o Mundial, é É não para ser, caralho Que aquela no país não pode fazer nada Ainda que eu toque de países da Europa e da América Depois podem ir para o Copo E te canar de forma a treinar o hotel É não gostar, não há nada disso É jogar e ir para casa Já é manter o que Pois, se calhar é isso, é É como eu quando marco Almoços e jantares de trabalho Já sei que não se vai resolver nada Nem trabalhar nada Mas assim uma pessoa fica 3 horas no restaurante E já não se sente culpada Porque supostamente era trabalho Exato Eu vi que o catáter não vai dar-me em tuque Não vai para a mesa nenhuma Mas pedem só para ter até o meu jogo Também quer dar-me na vida, não é? Pá Então e para Portugal Acha que esses jogos dão para preparar alguma coisa? Oh, foda Pá, vamos lá ver uma coisa Dói dizer quando é caralho e truim Ok, sempre percebe que caralho e truim também existe E agora tem um lugar de tirar a bola Agora, eu quero amigar com caralho e truim Como eu não tento essa merda? Até mas queres o quê? Não dá para jogar sempre jogos de treino contra as seleções de jeito Olha, eu sou uma mulher porque eu vou fazer um torcedor casado e ponto Ah, então Um torcedor casado, caralho O bom terreno tinha uma vintada que era de pressa mais do que foi Essa foda Faz um torcedor casado Quero serão casado Quero serão casado Quero serão aqui nascerão solteiro Eu prefiro ver essa merda Pode calhar, preferia Mas sabe para fazer um jogo de jeito? Os jogadores não são quase todos solteiros Para, mas ela é por ela Uma cacá e tão casado O Pepe, o Ronaldo e... Olha, o Ronaldo não é casado Não é? Então Está tão apurteñado com essa nela agora? É Mas olha, deixa-me aqui fazer uns dois ou três telefonemas E já estou uma lista de quem é que é casado e quem é que é solteiro Pois tu vês, está para fazer um onze de jeito para cada lado Olha, já voltamos Pronto Vamos então ver os onze iniciais dos solteiros contra casados Que devia dar para substituir esta procuraria de Portugal contra o Catari Primeiro vamos ver o onze inicial dos solteiros Na balista guarda-redes Diogo Costa Defesa João Cancelo Rubem Dias Diogo Daló E Nuno Mendes Meio campeão William Carvalho João Mário E Bernardo Silva Mais na frente Rafa Silva João Félix E André Silva Até o Ronaldo do Saco Não tem lugar nos solteiros Pá, calma Não havia casado de tegue Tinha que ter algum solteiro de equipas de casado Um que terão a puxar nada há muito tempo Ou que terão muitos filhos, claro Ou estou como casado Pronto, ok Diz lá os onze iniciales casados, então A balista guarda-redes para te ajudar Por vezes é Pepe Os alímpicos até A cacanote meio de tabaco para a anda Mais cama de palhinha Dua Neve Dua Martinho E para a Fernanda De frente De exata Nada Então é de pisa direito Não é ninguém aí É, calma Mas perda Oi É o Fernando Santos O treinador Sim É a casado Deve ter punhado aqui para o casado Quero ter Mas o máximo é três É Deixa-me quietinho E Fernanda até te vejo com a navegadora Bate-se O que é que foi? Foi, mas o que é que foi? Não fui fazer todo o treino da sessão contra o casado da lição? É mesmo que também ganhava ele contra o aparelho Oh, eu preferia Mas caraca, o Fernando Santos não tem para aí uns setenta anos? Sim, então Isso não é para ter só um jogo de ano O Fernando Santos é assim tão pior que o defender do casado, quer ver? Pite-se aqui